Então, de investimentos alternativos, outros ativos, a gente vê o crescimento das criptomoedas, do Bitcoin. Hoje em dia a gente tem na Bolsa vários instrumentos, tem o Hash11, que é o ETF, que é um índice de criptos, temos o próprio Bitcoin, é o QBTC11, enfim, tem opções dentro da Bolsa brasileira, além de outros investimentos. Vocês notam algum interesse específico dos investidores em um ou outro instrumento, como esse que eu falei, ou até BDRs? Como é que vocês estão vendo esse cenário? Eu acho assim, as BDRs e ETFs são fundamentais dentro de uma diversificação de carteira, isso como um todo. E as cripto também, eu acho que assim, lá vou eu de novo, o rural, não vamos botar todos os ovos na mesma cesta, mas faz parte das diversificações e faz parte do equilíbrio da carteira. Então, tanto buscando, e o ouro, o ouro é lastro, então nesses momentos de estresse, o ouro também serve como proteção. Então, quando se monta uma carteira de um cliente, você tem que pensar em todos os pontos, em todos os contrapontos, em todos os momentos, de mais para um lado ou para o outro. Então, esses contrapontos, esse equilíbrio tem que se chegar sempre. E se busca o equilíbrio? Das ações brasileiras com as BDRs, e se busca com as criptos. Então, dentro desse equilíbrio como um geral, tudo é importante. O seguro é importante, a previdência é importante, ouro é importante, cripto é importante. Então, faz parte, é um portfólio. E essas revisões são revisões que a gente faz regularmente com o cliente. Esses ajustes, como disse a Vânia, esses ajustes são muito importantes. À medida que, tu tens uma base, mas tu tem que ter alguma flexibilidade para fazer esses ajustes. Bom, até aproveitando o gancho, então, para perguntar para a Vânia, como é que faz essa calibragem da carteira? Realmente, é preciso fazer esse monitoramento da alocação dos clientes, porque em um outro momento ele pode acabar ficando sobrealocado ou subalocado no ativo. Como é que vocês monitoram isso e discutem com o cliente? Exatamente. Esse monitoramento é constante. O nosso time aqui de produtos, de especialistas, está sempre adequando os nossos portfólios e as nossas sugestões de alocação de acordo com o cenário. E dentro da carteira de cada investidor, se faz extremamente necessário esse acompanhamento. Então, nós trabalhamos sempre com, claro, a personalização, a personalização de cada objetivo, de cada investidor. E dentro disso, nós vamos calibrando a exposição em cada investimento. Seja para um perfil agressivo, moderado, conservador. E aí, dentro de cada perfil, distribuindo conforme o risco retorno mais favorável para o momento. Então, temos sim, e colocamos sempre a importância de ter uma parcela em ouro. É um investimento de longo prazo, um investimento para proteção, assim como as criptomoedas, bitcoin, enfim. Ou, ainda como nós comentamos, a dolarização de uma parcela do patrimônio. O quanto isso vai ser direcionado, o quanto do capital vai ser direcionado para cada ativo, repito, depende do perfil de cada investidor, do horizonte de tempo, dos seus objetivos. E dentro desse contexto adequado ao momento. Então, trabalhar com uma parcela também de recursos para oportunidades também acaba sendo importante, né? Ter certa flexibilidade de liquidez para poder fazer esses movimentos também é sempre relevante. Sem contar, claro, a reserva de emergência que aí tem um outro objetivo. Mas ter flexibilidade em uma parte da carteira nos permite ir adequando ao portfólio ao longo do tempo. Isso é uma coisa muito bacana do mercado, que realmente dá essa possibilidade de ter diversificação e liquidez nos instrumentos, né? Porque imagina alguém que invista apenas em terras ou em imóveis. Podem ser ótimos ativos, mas é difícil movimentá-los, não são líquidos. É melhor ter uma ação de uma empresa do agronegócio, uma ação talvez de uma empresa de real estate, mercado imobiliário, do que ficar diretamente nesses ativos, porque é difícil movimentá-los se em algum momento precisar, né? Você não consegue rebalancear, é muito mais difícil. Sibélia, eu queria perguntar para você, antes de a gente acabar, a gente está aqui com 50 minutos, mas na parte de proteção patrimonial, planejamento patrimonial, tem também a questão de eficiência tributária, não apenas seguro de vida, mas também a questão sucessória, que pode envolver até holdings, etc. Como é que isso pode ser trabalhado? Como é que você orienta os clientes nesse quesito? Perfeito. Sim, o primeiro passo, né? Conhecer o cliente e saber das necessidades deles. A gente consegue ter eficiência tributária, principalmente quando ele possui patrimônio imobilizado, aluguéis, né? Que isso garante a ele uma eficiência muito boa. Nós temos também aqui, a gente faz o filtro e nós direcionamos uma empresa parceira que nos atende, tá? Que é um escritório de advocacia que eles fazem todo o processo, o trâmite junto com o cliente. Então, vamos lá, a gente não descarta nenhuma possibilidade, nem holding, né, para a sucessão, nem previdência e muito menos seguro. São complementares. E sim, a gente está aqui para atender e conhecer cada cliente e para trazer a melhor solução para ele no momento. E sobre revisitar a carteira, nós também revisitamos, isso é bem importante, tá? É porque a vida e a necessidade familiar de cada um, ela também modifica a cada ano. Então, a gente precisa, sim, regularmente estar presente com os nossos clientes. É verdade, porque realmente a vida familiar, ela é dinâmica, você pode casar, depois tem um filho, depois vem outro, às vezes vem a gêmeos, e a necessidade e o seguro pode ter que ser recalibrado também. Excelente trazer esse ponto. Acompanhe o almoço grátis todas as segundas-feiras ao meio de quer complementar o seu conhecimento com mais conteúdo de qualidade do seu mercado? Lá na área de conteúdos exclusivos da Liberta, você tem acesso a cursos gratuitos sobre o mercado, trades, ciclos de mercado, calculadoras de investimento, comparativos de carteira, playlists, podcasts e muito mais conteúdo de qualidade para investidores. E o melhor, se você já for cliente da Liberta, pode acessar a nossa área exclusiva com relatórios mensais, melhores ativos feitos pelos melhores casos de análise, relação de novos produtos financeiros lançados no mercado, calendário de investidor, entre outros recursos que vão ser muito, muito úteis para você. Para acessar a Liberta, é só clicar no primeiro link abaixo desse vídeo. Inscreva-se já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho